Fala pessoal, mais um vídeo daqueles satisfatórios que você adora. Estou passando aqui para lembrar vocês de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e vou deixar aqui embaixo um link com todas as nossas plataformas, porque lá você encontra todos os nossos vídeos. Então, vamos lá assistir esse vídeo? Vem! Pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram, um vídeozinho de mais uma remoção de ácido, mais uma limpeza, mais uma transformação. Então, vamos à transformação, é uma unha que já não é a primeira vez, mas devido ao excesso dessa calosidade aqui, nós vamos fazer aquela remoção especial. Vamos lá! E lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo novo de podologia para vocês. Minha mãe me pegue, normal. Filha, a mamãe falou aqui, minha filha, olha, cesareano, não faça o que eu fiz não. Na minha época, quando você nasceu, não tinha opção não, hoje tem, tem condição, faça não. Filha, grava, na época o marido trabalhava, tinha plano de saúde, danil, eu fiquei muito bem assistida. Cheguei lá, senti absolutamente, graças a Deus, nada. Minha cirurgia após cesareano, muito bem, obrigada. A menina nasceu com 3... Setecentos e sessenta, cinquenta e dois. Nossa. Não, não, a menina só tinha bochecha. A dela nasceu cortinha também, dois quilos e oitocentos e pouco. É, tá bom, fácil de passar. Tá. Vou guardar a criança na barriga, é muito ruim. Porque na hora de passar, minha filha, tu sofre. Oi, quando eu tava grávida do meu menino, eu queria normal. Quando eu tinha que verificar, atenção, que eu enchei muito. A mulher gritava tanto socorro, que aquilo me deixava desesperada. Eu falei pro meu, eu não quero normal, mãe, não. A mulher gritava muito socorro, mãe. Você achou normal, mãe? Mamãe. Aí, quando no dia que ele... Mas ele não encaixou pro meu. Não baixou, não foi pro nascedor. Aí, tanto que no dia que ele me entendou, ele falou, tu tinha tudo pra ter um ótimo parto normal, mas ele não encaixou. Não encaixou e não encaixa mais, não adianta. Aí, teve que tirar, já tava com 40 semanas e 11 dias. Aí, ele falou, vamos tirar, aí tirou a nossa fecha cesárea. Filha, aí não virou a lua. A noite inteira a campanha tocando, as mulheres gritando. Tá bom. Aí, tia lá... Nesse negócio, né? Ninguém acredita no negócio de lua, não. Mas tem uma vez pra caramba, mãe. Aí, sim. Aí, o pessoal, é só o primeiro filho, não. É o terceiro. Nossa. Três filhos já tá gritando. Aí, a minha mãe falou que se eu gritasse a lua. Ela ia entrar e ia bater. Quando a menina nasceu, a minha menina nasceu aqui. Tinha uma que já tava... Era o terceiro filho, mas ela gritava, ela pulava tanto. Nossa. Aí, a médica vinha e falava assim pra ela. Ó, teu bebê vai cair já já dentro desse banheiro aí. Para de gritar. Vai tá doendo, amor. Então, você... Quanto mais você gritar, é pior. Ele sobe. Aí, depois nasceu normal a criança. Nossa. Tenso, tenso, tenso. É, minha mãe falava assim, não grita. Se for normal, não grita. Porque o médico não gosta que o moleque fique gritando. Deixa ela sentir uma dor. Mãe, o primeiro filho da minha mãe foi normal. Minha mãe tinha 14 anos. Misericórdia. Quase 5 quilos, meu irmão, assim. Aí, ela teve 5, né? Minha mãe tinha 2, 2 anos. É, minha mãe com 25 anos, ela tinha 5 filhos. Aquela época, né? É, não tinha TV não. Tinha não. Aí, eu sou a mais nova. Aí, minha sobrinha tava grávida, a neném tava querendo nascer normal. Aí, ela falou, não, porque eu tive, eu senti dor uma, duas noites e um dia. O Marco nasceu, falei, ah, não tem muito não. Ah, não dói, você não sabe, você não teve dor. Aí, a senhora teve 5, 4 depois dele? Eu só tenho um negócio que dói muito, eu não vou ter outro não, pô. Ah, me xingou. Não é não? Hoje, você tem uma... Claro que hoje, você não pode ter a quantidade de filhos que o pessoal tinha de dar. Não dá, cara. E assim, hoje a gente também se previne mais, sabe? É, isso aí. Antigamente, não tinha também a construção. Hoje em dia, o cara chega nos postinhos, o que mais tem é preservativo. É, é verdade. Pô, a realidade seja dita, né? Aí, negou, ah, aconteceu. Não. Você quis, você deu mole. É. Não fala que aconteceu, não. Você deu mole. Deu mole e não tem jeito. É, você deu mole. Porque... Quando você se previne, entendeu? Não acontece. Pô, fiquei 6 anos. Tem coisas que realmente é milagre de Deus. Mas, pô, tem coisas que, cara... Fiquei 6 anos casada, né? Tem um pessoalzinho que eu conheço que... Ah, aconteceu. Não, não aconteceu, não. Fiquei 6 anos casada, pô. 6 anos eu programei a minha filha, assim. Nós programamos, eu e meu marido, pô. Nós passeamos, curtimos, entendeu? Trabalhamos muito. Aí, nós decidimos juntos. Não, vamos agora, vamos ter a nossa filha. Entendeu? E aí, aconteceu. Aí, eu falo que a mulher vai pra rua, assim, engravida. Fala assim, olha... É... Ok. O pai, o homem, show. Mas, cara... A mulher, ela tem que se prevenir. Porque se ela vai pra pista. Tem relação sexual. Sexual, o ato. Quando é consentido, você já sai na rua e sabe que vai acontecer. Você tem que prevenir. Porque você tá consentindo com aquilo. Pô, só não esquenta. Pô, pode ser um HIV. É, isso aí. Cara, sai, pô, transando com qualquer um. Sem camisinha, sem nada. Pode ser um HIV, gente. Não, porque quando é uma gravidez, beleza. Aí... É uma doença. Você vai ter que convivir o resto da vida. Exatamente. Vai pra pista, aí... Transa. Aí, tudo bem. Arruma o filho. Aí, depois, por que que ela desgraça uma criança com um pai que fica pau da vida porque... É... É um filho da night? É. Entendeu? Verdade. Aí, a criança não tem culpa. Aí, fica lá. E a criança não prende um pai? Ela só prende a mãe? Não, prende a mãe, com certeza. E, às vezes, nem mãe prende? Porque larga o pé. Nem mãe, exato. Exatamente. Vai piscar de novo pra ter outro filho daqui a nove meses e assim vai. Aí, filho, aquele bando de gente, poxa, é um monte de... De... Aí, vai botar, não tem que pagar pensão. Ok, mas, cara, lembre-se. Se você foi pra rua e consentiu aquilo ali. Foi consentido. Então, quando é consentido, você que deu mole, pô. Homem em si, ele não é engravido. Então, ele só vai se prevenir se você o obrigar. Amém. Entendeu? Porque pra ele, tá tudo certo. Ele quer se aliviar. Entendeu? Ah, pô, aconteceu. Não fala, aconteceu não, filho. Você não sabe brincar, não desce pro play. Entendeu? Essa é a realidade. Sabe brincar, não brinca. Porque vai brincar e vai ter testemunha. O negócio fica todo de novembro, o dia do diabetes. E como é que a gente faz pra poder entrar, pra poder participar, né? Acho que ele já saiu agora. Agora que eu botei lá. Diga um pouquinho aí pra mim, amiga, por favor. Então, na outra loja hoje, quem tá é a Suelen. Tem a Suelen e a Mariane. A Mariane era a recepção. Tá. Aí a Marinete já foi embora. E a Marcia que teve o Neném. Aí segunda-feira começa a Luciana. Ah, começa a Uru. É. A Marcela tá aqui. Marcela. Aham. É uma altinha. Não sei se você pegou ela. Mas ela tava grávida. Tinha uma alta ali outro dia. Então, ela tava grávida. Ninguém dizia. Porque ela é grandona. Então, a barriga não apareceu. Ah, não? É. E ela ficou tão bem grávida. Tão bem. Que emoção. Aham. Falei pra ela que eu, quando fiquei grávida, igual ela também, eu fiquei muito bem também. A bicha não teve enjoo. A bicha não passou mal. Nada, 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 nada. Fiquei assim. Quando grávida, não tem enjoo, não. Aquela que tem uma grávida chata, que fica cuspindo, vomitando. Aham. Não fiquei assim. Menina. Menina de tudo. Ela. Nada me enjoava. Ela foi, assim, uma benção. Falei pra ela, olha, você foi agraciada. Porque a gravidez dela foi, assim, espetacular. Sabe? Espetacular mesmo. Eu também, quando eu tive minha filha também, eu também não tive nenhuma mazela também, não. Descia pro rio. Fui e voltei até a última semana. Ela ficou muito bom, né? Aham. Eu trabalhei com uma menina que ela não consegue nem levantar da cama. Terme livre. É horrível a pessoa assim, né? Ela enjoa até o quarto mês. Não consegue levantar da cama. A gente tá enjoada de ficar aqui. A boca chega ficando assim, eu não amo a cama. Nossa, que horror. Eu não teria nenhum filho. Sabia? Olha, eu confesso que... Eu também te confesso, tá? Minha filha é uma benção. Mas o mundo hoje não tá pra amador. É. Por isso que nós decidimos umazinha só. Né? Fazer o melhor possível. Mas olha, vou te falar um negócio. Fico vendo aí, pessoal, com dois, três filhos. Aí não tem recurso pra cuidar de um. Sabe? Vai fazendo filho. Vai fazendo. Eu queria pro bolso da família, no trabalho. Aí bota na creche. Eu vou falar. E não tá tão grandes coisas assim bolso da família lá não, tá? É. Foi tempo. Foi tempo. Ah, mas tem uma lá perto de casa? Hum. Ela recebe mil quatrocentos e poucos bolso da família. Mas ela tá grávida do décimo filho. Que isso? Não. Décimo primeiro. Ela tem dois que... Ela levou a gravidez até o final, mas as crianças não sobreviveram. Nossa. Então ela teve onze gravidez. Mas na verdade ela tem oito filhos vivos só. E teve filho normal? Normal. Diz ela que desse ela quer ligar. Mas ela não quer ligar, não quer fazer cesareano que ela tem normal. Ela quer ligar pelo umbigo. Pra ela poder não engordar. Aí ela tem que fazer o planejamento. Ah, familiar. Pra poder fazer a ligadura pelo umbigo. Sim. Tem que fazer o planejamento. Tem que fazer. O negócio todo é que é tudo cansativo, né? É, mas acontece. Mas só isso se criança, né? A nova dela tem três anos. Fica doido, gente. O seu menino não fez o planejamento antes. Eu falei para ela para ele. Eu tenho que fazer o planejamento. Porque o dia da dúvida eu mandei ele fazer o planejamento. Pelo sim. Pô, tá doido. Mesmo o pai. Cara, ele tem que ir para o estrangeiro fazer o planejamento esperto. Quer. Doação. Ele tem dela e tem de outra mulher. Que isso? Meu Deus. E tem mais filhos. São os 14. Aí eu falo, né? A Nasa tem que estudar o brasileiro. Não é possível que essa mulher não conheça nenhum outro método anticonceptivo. E nem esse cara. Pô, pelo amor de Deus, né? Trabalhar só para pagar pensão. Aí pergunto. Será que ele é um bom pai? E ela já não tem mais paciência. Ah, eu também não peguei não. Eu tenho dois só, já não peguei. E olha que o meu mais velho, dezembro faz 27 e a minha faz 10. Feio 10. Olha a diferença. Menina, mas... Ela não tem paciência, mas continua fazendo sempre. Que isso? Garoto. Falar para mim que ela não tem paciência. Ah, é muito engraçado. Aí ela fala assim. Não, mas eu não gosto. Eu não quero não para eu estragar o corpo. Meu Deus do céu. Não, mas é cara. Já está ficando velha, né? A gente fala. Meu Deus do céu. Ela tem quantos anos? Acho que tem 30 e pouco. Porra, 30 e pouco. Já tem 11 filhos. Meu Deus. Ela passou mais da juventude dela. Ela só pariu. Ela não. Ela não. Grávida. Tá doido. O mais velho dela deve ter... Ela falou que tinha 38, 34, eu acho. Sei que ela engravidou até nova. O mais velho dela, até a menina de 18. Nossa. É tudo com o Caio. Caônia, não sei o que, não sei o que. Caio, eu sei que a mais nova é... Qual a menina? A menina é engraçada. Essa menina é menor, não sei que tem três ou... Não, ela pode escolher todo o nome do mundo, né? Pela quantidade de crianças. É tudo com o Caio. Caio, não sei o que, não sei o que. Nossa. Acho que um dos mais velhos é esse. É Caíque. Deve estar com 20... A menina é 18 ou deve estar com 24. Nossa. Ela teve um tempo que passou até na televisão. É, ela da ilha, ela conseguiu tutela, levou as crianças dela. Meu Deus do céu. Mas ela agora conseguiu a guarda das crianças. Agora com o pai das crianças, tá, né? Sim. Mas ela teve a defetada alguma denúncia. É. Tu tem noção de 11 de gestação? Aí ela não, viu? Quando eu me deram a vida, se eu passo uma, minha pressão abaixo, eu falei pra ela, eu só teria só um. E eu não passo mal assim.